Já pode dar o play no final de semana, que hoje tem drink refrescante de abacaxi, mas já te adianto que dá pra substituir com várias frutas. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, vem comigo, anota os ingredientes, porque tá fácil. Pra começar, dois sachês de chá de frutas vermelhas. Eu vou começar infusionando com schweppes, vodka e strus. Metadinha, vamos deixar o nosso chá infusionando. Enquanto a gente faz o restante do drink, que é abacaxi picadinho. Mariana, com o que é que eu posso substituir? Não tem abacaxi em casa. Morango, manga, laranja, só o limão. Tá super fácil. Abacaxi aqui, vou colocar açúcar. E limão. Tô usando limão siciliano em pedaços e eu quero a casca também, porque eu quero os óleos dessa casca quando a gente macerar. E aí eu vou adicionar lasquinhas aqui de gengibre, tem que ser bem refrescante. Esse eu não vou macerar tanto, porque senão o gengibre vai roubar o gosto. Inclusive, dá pra adicionar aqui umas folhinhas de hortelã, que fica gostoso também. Folhinhas de manjericão, fica bem gostoso. Mas pra mim aqui já tá bem refrescante o suficiente. Eu vou adicionar schweppes, vodka e strus. Vamos mexer. Ter colocado o limão com casca já sobe um aroma super gostoso, bem cítrico. Já vou servir com cuidado. Vai ser mais fácil com a concha, porque eu quero ter limão, o gengibre, o abacaxi. E agora gelo. Todo o charme do nosso chá. Infusionado com a vodka, ó. Super bonito, né? Finalizando com o limãozinho. Dá aquele detalhe e já pode dar play no seu final de semana. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like. Olha aí que a gente tem uma sequência de receitas super gostosas, porque a gente quer ter você aqui, pertinho no seu menu festival. Deixa nos comentários como ficou o seu drink. Eu quero receber mais dicas e mais receitas dos seus drinks preferidos. Tchau, até a próxima!